Tá por quanto esse revólver? Porque tá por quinhentos, meu irmão Tu deixa tua mãe vendendo revólver, hein? Tá por quinhentos Ê, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não Que devolver o que? Aí tu vai devolver não, é? Somos Veta É, mas não vou devolver não